Olha o Palmeiras 99 chegando com o Evair, tá rolando a bola, Alex tocou lá na esquerda, Edmundo tentou dar o corte no Cafu, chegou no fundo, tocou pra dentro! Gol! Paulo Nunes! Jogada do Evair com o Alex, com o Edmundo e a finalização do Paulo Nunes pra fazer o segundo do Palmeiras. Olha o Paulo Nunes aí, reverenciando ali a galera, abraçado pelo Alex. Que jogada bonita, né, Ademar? É, o troca de passes, né, Evair, Alex? E aí o apetite do Edmundo que deu um drible no Cafu e não é fácil passar pelo Cafu, não. Foi na linha de fundo e rolou. Aí o Paulo Nunes só teve que completar, né? Mas quatro jogadoraços trocando passes e saindo um belo gol. Você tem aí de vários ângulos, né, como é que foi construída essa jogada do Palmeiras pra chegar até o Paulo Nunes. E aí a colaboração do Marcos. 2 a 0.